Apesar de ter sido o primeiro país do mundo a registrar uma vacina contra o coronavírus, a Rússia enfrenta a nova onda de casos e vem batendo recordes de mortes por covid-19 em meio a baixa adesão da sociedade à vacinação. A Rússia registrou nesta terça-feira, dia 16, 36.818 novos casos e 1.240 mortes por covid-19 em 24 horas, completando oito dias seguidos com uma taxa de mortalidade superior a 1.200 mil pessoas por dia. Os números revelam a permanência de uma média recorde de óbitos em toda a pandemia do país. No total, 255,6 mil pessoas perderam a vida por conta do coronavírus na Rússia, somando 9,1 milhões de casos de infecção. Mesmo tomando medidas proativas para conter a pandemia, como restrições de viagens, adoção de políticas de isolamento e, principalmente, a produção de uma vacina própria comprovadamente eficaz, os esforços do governo russo na promoção da imunização encontram dificuldades diante do negacionismo da população. Segundo os dados mais recentes, apenas 35% da população russa completou as duas doses da vacinação. Bom, a primeira ошибca, конечно, me parece, é o отсутствие четкого plana. Então, eles não vacinaram a grupa risco. E isso em prioridade, e isso é ruim. A segunda coisa, com a que não é muito claro, o que fazer, é o que, na verdade, a o governo russo decretou um feriado remunerado em todo o país por um período de 11 dias. Apesar de surtir um efeito positivo, gerando uma queda no número de casos pela primeira vez em dois meses, a medida foi considerada modesta para reverter o número alarmante de mortes. É muito, muito lento. Não quem viu, ele foi muito curto, lento, mas mesmo isso ajudou. Não sei o que mudou, é quase o mesmo. A governança não quer fazer mais de um dia não porque é não popular, mas porque tem dinheiro para pagar para pessoas. Se você fizer um lockdown, então pague dinheiro. Tem dinheiro, mas não quer, então o lockdown é curto e muito lento. Na última sexta-feira, 12 de novembro, o governo apresentou no parlamento um projeto de lei sobre a obrigatoriedade de apresentação de QR codes de vacinação para acesso da população a eventos de grande porte e estabelecimentos, como instituições culturais, cafés e restaurantes. Outro projeto também apresentado na Câmara foi sobre a adoção dos QR codes em transportes que realizam viagens intermunicipais e internacionais. A expectativa é que as medidas possam ser aprovadas já em dezembro deste ano. O anúncio dos projetos de lei gerou protestos contra as medidas em algumas regiões na Rússia. O anúncio dos projetos de vacinação de vacinação de vacinação. É uma coisa muito estranha, que é uma coisa que se tornou com o fim de vacinação de vacinação. gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.